Moradores de Santos, a partir das zero horas de segunda-feira, nós entramos no estado de atenção. Tivemos uma precipitação de 147 milímetros de chuva. Isso é um volume muito grande para um curto período de tempo. Peço a colaboração de todos os moradores, principalmente das áreas de riscos, que fiquem atentos a normalidades que a Defesa Civil informa todos os anos. Água mais barrenta que o normal, rachaduras no solo ou na residência, árvores inclinadas, postes e evitem de descartar lixos nas encostas, para evitarmos os alagamentos nas partes baixas. Qualquer novidade, a normalidade ligue para 199 na Defesa Civil.